Fala pessoal, hoje eu tenho aqui pra vocês um vídeo um pouco fora do normal Como vocês sabem, eu enviei meu aparelho pra assistência do caso da Samsung Que era o meu Galaxy Note 10 O aparelho estava em excelestado Em alguns momentos é que quando ele chegava em 5% ele descarregava de vez, ele desligava E também porque tinha aparecido como se fosse uma bolha por baixo da tela, na borda Como se tivesse descascando Algo que eu já tinha tido em um S7 uma vez Então eu achei que era um descasco mesmo Até aí tudo bem né Só visitei o envio pra garantia porque estava perto de terminar Tive dor de cabeça com o envio Porque a primeira ordem de serviço foi cancelada Porque eu fui umas duas vezes nos correios pra poder postar o meu produto E mesmo assim não consegui postar porque dava como inexistente a ordem de serviço E nisso o aparelho acabou saindo da garantia porque estava realmente bem próximo Na minha cabeça era dia 28 que ia acabar e eu só visitei no dia 19 Só que quando eu fui ver era dia 22 Mas mesmo assim ele estava dentro da garantia E no dia que eu pedi novamente era dia 22 exatamente Que era o dia pra enviar Que ela pediu dois dias aí de carência pra poder enviar No caso não foi de 22, foi 21 E no mesmo dia 21 quando eu já tinha ele a segunda vez pra poder postar Gastei dinheiro indo pra deixar o aparelho Acabou que eu tive que cancelar aquela ordem de serviço Só citar outro e esperar mais dois dias Até aí beleza Gastei bastante dinheiro indo e voltando de correios Mas tudo bem Aí no dia 23 já fora da garantia Foi quando o aparelho foi postado Porque ela pediu a carência de dois dias né Pra poder postar E até aí ok né Só que o aparelho foi Passou um bom tempo lá E logo alguns dias depois Um período de reparo O aparelho apareceu com a seguinte informação lá Com a tela danificada Tela quebrada E hardware Era a opção que tinha lá dizendo que o aparelho estava Sinto que o aparelho não foi pra lá com tela quebrada Não foi com defeito nenhum Somente essa questão estética Porque eu ia vender meu aparelho Eu comprei o Note 28 e ia vender meu Note 10 E pra não perder valor Como vocês sabem Como funciona esse mercado de revenda Eu ia vender meu aparelho E com certeza se fosse vender daquele jeito Ia perder o valor Porque quem fosse comprar Ia pedir menor preço Por conta daquele detalhe E por se tratar de um detalhe Que não foi eu que ocasionei Na minha opinião Foi um acaso normal do aparelho Eu acho que em algum momento Ele pode ter esquentado Ressecado aquela parte lá Sei lá Descolado Alguma coisa do tipo E mesmo assim Ele foi pra lá com esse defeito Que vira e mexe Aparecia na bateria Mas era algo bem Que era irrelevante Dá pra relevar essa questão Mas não era um defeito O aparelho não estava com esses defeitos Mas os dias que passaram Foram feitas as análises Lá e tudo mais Eu liguei Eu tentava entrar em contato com a Samsung Pra pedir informações sobre isso Porque eu tinha um checklist Também lá dos correios Mostrando que o aparelho Foi pra lá Sem dano nenhum Então É um negócio muito chato E pra minha surpresa Chegou Beleza Foi trocado tudo direitinho Vou estar mostrando aqui pra vocês O aparelho O aparelho realmente Foi trocado a tela Vocês podem evitar Com plástico ainda Trocaram a carcaça Pelo que eu pude ver Que o meu tinha uns detalhezinhos De capinha Nas laterais E não tem mais Porém Veio a minha surpresa O aparelho Veio com a tampa Descolando Como vocês podem ver aí Meu aparelho Era tão bonito Eu peguei um desgosto Tão grande dele Depois disso Porque o aparelho Chegou totalmente Descolando Como vocês podem ver O aparelho chegou Eu tenho que Peguei na terça Hoje é sexta E já estou Enviando novamente O aparelho Por conta disso Porque aqui O aparelho Era pra ser a prova d'água Desse jeito aqui Com certeza Ele não está mais resistente A água Como vocês podem ver aí Foi muito mal feita Essa colagem E outra E ainda Danificaram aqui a tampa Como vocês podem ver aqui Tem um detalhezinho Deixa eu ver Se eu consigo Estar focando Tem um detalhe aqui Branco Esbranquiçado Como se estivesse Descascado Por baixo da tela Na hora de descolar Sei lá A lente da câmera Está suja Como vocês podem ver aí Como se estivesse Deixado cola Foi exatamente Um serviço Muito porco De assistência técnica E de esquina Então É por isso que eu estou Reenviando o aparelho Para que eles Possam fazer a limpeza Dessa lente da câmera Porque é algo necessário Esse aparelho aqui O principal dele Era a câmera Eu utilizava como câmera Aqui no canal E também para colar isso Porque mano Não tem lógica Do cara fazer um serviço Nesse De deixar o aparelho Com a tampa Saltando Sei lá Descolando Eu estou muito decepcionado Com a Samsung Nesse sentido aqui Um aparelho Que foi 3 mil reais Na nota fiscal Tem a nota fiscal Tudo certo Beleza Eu não paguei Esse valor Mas cara Não existe isso O aparelho Foi para lá Tem que voltar Com um mínimo De cuidado Tem que ser um serviço Bem feito Que eu digo a vocês Se eu trabalhasse Com uma suspensa dessa Eu não enviaria Um aparelho Nesse estado Com a tampa Descolando É porque Eu já estou Estressado demais Mas eu não ia fazer Um negócio bem mais Aqui mostrando para vocês Realmente como ela está Descolando Ela está saltando Se você colocar a unha Ali naquele vãozinho Você vê que ela está solta Então mano Botaram uma cola Que eu acho que Não é a cola apropriada Porque se eu me engano Esses modelos Ele tem uma cola específica Que é uma fita adesiva Por todo o aparelho E eles colocaram cola Como se fosse uma assistência De esquina mesmo Um negócio mal feito É esse tipo de assistência Que eu falo para vocês Que faz esses trabalhos Sem futuro Meia boca Sujo mesmo Então Isso acaba Queimando a imagem Da empresa Porque não é a sanção Que faz Ela terceiriza Essa manutenção E outra Eles colocaram Um defeito Que não existia Na minha tela Como também aconteceu No vídeo do motor G aí Que vocês viram Do motor on fusion Vou deixar até linkado Aqui nos cards Então Para vocês terem noção Do que realmente se passa Meu aparelho Estava Era um xodó Esse aparelho Para mim Porque era muito fininho Muito bem fechado Bem lapidado E chegou para mim Nesse estado Eu até quando eu vi Caramba Trocaram tudo Eu vou ficar com ele de novo Quando eu vi a tampa Já peguei o desgosto Poxa velho Fazer uma sacanagem Dessa Uma sujeira Dessa Eu espero Que dessa vez Agora Ele volte Com Essa tampa Bem colada Bem feita E limpa A lenta Da câmera Já danificaram Ali a tampa De trás Com aquele Sei lá Se é trinco Se é uma Descascado Enfim Deixaram Meu aparelho De uma forma Ridícula Que tipo Mano Eu só quero Que ele volte Bem Para que eu possa Vender Porque eu estou Desgostoso Com o aparelho Agora Infelizmente Eu estou pegando Um desgosto Muito grande Da Samsung Acredito que Nos próximos meses Eu vou estar migrando Eu não vou mais estar Usando com o meu aparelho Enchendo a boca Para falar da Samsung Porque Já é os problemas Da tela verde Que eu já tive Muita gente tendo Problemas de tela verde Em S20 E a Samsung Cagando para isso Eu vou deixar de lado Essa marca E vou passar Somente a trabalhar Para a revenda Se eu por acaso Pegar um produto Em um estado Legal para a venda Mas caso contrário Eu não quero mais não Sério mesmo Eu estou perdendo O gosto Pela marca Pelos dispositivos Porque Além de estar Gerando esses defeitos É uma burocracia Imensa Para poder estar Tendo acesso A manutenção A garantia E tudo mais Então eu estou Correndo nisso Eu quero ver Como é que vai proceder Isso agora Se vão inventar Outro desculpa Outro defeito No aparelho Porque foi trocado Tem uma semana Então vamos ver O que é que vai dar Eu tenho que escrever Aquela carta Falando o que aconteceu E eu vou explicar Porque eu enviei Passou um bom tempo Lá Voltou E voltou Descolando a tampa E eu só quero Que eles realizem O fechamento Dessa tampa De uma forma correta Porque se daquele jeito A gente estava ruim Para vender Imagina agora Com a tampa Descolando Isso ali é um negócio Bem nítido Que qualquer pessoa Que vier avaliar O aparelho Para comprar Vai vir Então eu corro Nisso Beleza Mas galera Eu espero que vocês Possam deixar o like De vocês aí no vídeo E comentar O que vocês acham Dessa situação O que vocês já passaram Com assistência Seja Samsung Seja qualquer outro Que seja Beleza Deixa o teu feedback Aí porque isso ajuda E como tu procedeu Essa situação toda Eu tive que entrar Em contato novamente E vou também Tentar rever a questão Dos gastos Que eu tive com o Uber Indo buscar Indo deixar esse aparelho Porque é um gasto Que não poderia ter sido Poupado Se a Samsung Tivesse feito um serviço Direito na questão Da aula de serviço Se não Colocar no aula de serviço De todo jeito lá E tive que cancelar ela Espero que agora Eu não tenha essa dor de cabeça Novamente também Porque estou indo Nos correios agora Para poder Postar esse aparelho Para ver Se eles realmente Fazem essa limpeza E a colagem Correta Por mais galera Muito obrigado Pelo apoio E até a próxima Desculpa O sumiço Eu estive um pouco Doente Na verdade Bastante doente Mas graças a Deus Estou bem melhor agora E espero contar Com o apoio de vocês E mais uma vez Desculpa aí Pelo sumiço Mas qualquer outra dúvida Que você tiver a respeito Seja o que for Só entre em contato comigo Que eu vou ter o maior prazer Em ajudar Valeu